Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que estão com anuidade vitalícia, mas corra, porque alguns termina sexta-feira. Então vamos falar desse assunto para que você corra da tempo ainda de pedir e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube. Onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581. Falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, vamos falar dos cartões que estão com a unidade vitalícia antes que acabe. Vamos começar primeiro pelo cartão Mastercard Black BRB América. O cartão BRB Mastercard Black América, ele pontua dois pontos a cada dólar gasto, validade 24 meses, tem acessos praticamente aí junto às salas do BRB Cowork, salas do BRB também em Brasília e Goiânia, e além de três acessos ao lounge aqui, o cartão tem zero anuidade. Anuidade vitalícia para sempre. Não precisa ter gastos mensais para isentar esse cartão. Contratou ele, ele já vem sem anuidade para sempre, com vários benefícios que vocês viram aqui. Além de pontuar no curta aí e você poder transferir para parceiros de viagens, companhias aéreas. Muito legal esse cartão também, tá? E para solicitar lá no blog, altarendablog.com.br, tem um link de todos esses cartões que eu estou falando para vocês. Com exceção da Caixa Econômica, que você precisa do contato do gerente para solicitar o cartão. É só você entrar em contato com a gente para solicitar o nosso parceiro da Caixa Econômica, tá bom? Caixa é Lunanquin, a anuidade dele é 12 de 69, tem cashback caso queira, o cashback mata a anuidade desse cartão. No entanto, ele está, devido ao aniversário da Caixa Econômica, 163 anos, a Caixa está isentando o cartão com a anuidade vitalícia dentro das regras de gastos em até seis meses. Portanto, se você atingir a meta de gastos, você nunca mais pagará a anuidade deste cartão, que é o Elonanquin da Caixa. A pontuação é 2.3 a cada dólar gasto, 3,2 pontos a cada dólar gasto internacional. Validade, 24 meses, dois acessos à sala VIP do Priority Pass. O cartão é o Dynes da Caixa, pontuação 2.5 a cada dólar gasto e 3,5 internacional. A validade dos pontos no Gispirum, quatro acessos ao Priority Pass, também com a anuidade vitalícia, já já eu falo para vocês as regras, tá bom? O Visa Infinity, pontuação 2.3 a cada dólar gasto e 3,2 a cada dólar gasto internacional, tá bom? Já o Mastercard Black da Caixa, pontuação também é 2.1 por dólar gasto, validade dos pontos em 36 meses. Ele tem dois acessos à sala VIP do Lounge Key e te dá aí também a exenção vitalícia, caso queira também. O Visa Infinity da Caixa te dá dois acessos ao Dragon Pass. Todos os cartões Black, Infinity e Nankin Diners estão com a anuidade vitalícia da Caixa. As regras, só para você saber, ele tem outros cartões, tá? Mas aqui eu linkei só os Blacks, tá? Mas a Caixa está com todos os cartões Grafite, Mulher, Platinum, sem anuidade para sempre, tá? Então, só para saber os cartões da Caixa que funciona, é o Elo Mais, o Elo Grafite, o Elo Grafite Mulher, Elo Nankin e Elo Diners. Visa Gold, Visa Plat, Visa Plat Mulher, Visa Infinity e Mastercard Black, tá? Para isentar a anuidade do Elo Mais e Visa Gold, gastos acumulados até 30 de junho, 10 mil reais. Elo Grafite, Grafite Mulher, Visa Plat e Platinum Mulher, 20 mil reais até 30 de junho tem que ser acumulado esse valor na fatura, tá? Então, se você gastar 3 mil no mês, 2 mil no outro, 5 mil no outro, 6 mil no outro, 7 mil no outro, bateu a meta, atinge, eu não preciso pagar mais anuidade, tá? O Elo Nankin, o Visa Infinity e o Mastercard Black, 30 mil. Então, até 30 de junho, 30 mil reais não paga anuidade mais. E o Elo Diners, 40 mil reais até 30 de junho, não paga anuidade mais desses cartões da Caixa, tá? Então, tá aí para vocês mais esses cartões. Até então, o BRB Américas não tem prazo de acabar, anuidade vitalícia, a Caixa termina dia 12, então você tem que correr com essa campanha da Caixa. O Bradesco termina dia 31 de janeiro, foi prorrogado de outubro para novembro, novembro para dezembro, dezembro para janeiro, tá? O cartão Bradesco tem o Visa Signature, o America Express Gold Card, o Mastercard Black e o Visa Infinity. Todos eles com anuidade vitalícia também por gastos, tá? Se você comprar, por exemplo, no Visa Signature e no America Express Gold Card, em até 90 dias, 2 mil reais, você isenta anuidade desses dois cartões, o Visa Signature ou o America Express Gold Card. Já o Visa Infinity Mastercard Black, gastando 3 mil reais em até 90 dias, você isenta anuidade dos cartões também. A pontuação desses cartões, vamos a eles então. Visa Signature, a cada um dólar gasto, equivale a um ponto. O America Express Gold Card, a cada um dólar gasto, 1.5 e fora do Brasil, 1.8, tá? O Visa Infinity, a cada um dólar gasto, 2 pontos, nacional e internacional. O Mastercard Black, a cada um dólar gasto, é igual a 1.8, nacional e internacional, tá? As salas VIPs, vamos lá. O Visa Signature não tem, o America Express Gold Card tem através do Lounge Bud, mas tem que pagar para ter acesso. Visa Infinity, 4 acesso ao Dragon Pass, Mastercard Black do Bradesco, 2 acessos ao Lounge Key. E você teria apenas os benefícios da Mastercard Black também, e acesso limitado às salas da Mastercard Black, tá? Para isentar anuidade, dessa forma que eu expliquei para vocês, ou ainda fazendo investimentos de 50 mil reais, isenta anuidade desses cartões também, por investimentos, tá? Também o cartão BRB Flamengo ainda continua com a anuidade vitalícia, o Mastercard Black do Flamengo e os demais cartões do Flamengo. Se você for contratar o cartão e for aprovado, e tiver a sorte de receber o Mastercard Black, pontua 2 pontos por dólar gasto, validade 24 meses, acesso às salas VIPs do BRB Coork, BRB Brasília e Congonhas, Rio de Janeiro e Goiânia, além das novas salas que irão inaugurar, também há 3 acessos ao Lounge Key para o portador de cartão, e tem todos os benefícios que um torcedor do Flamengo teria com o cartão Black, tá? E além de ter os benefícios da Mastercard Black, com acesso limitado à sala da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. Esses são os cartões que têm anuidade vitalícia que você pode contratar. Do Flamengo não tem data para acabar ainda até atingir 100 mil contas, mas eu acredito que já atingiu sim, e eles continuam com essa promoção vitalícia como o do BRB América, né? Que está com anuidade vitalícia. Os cartões que terminam dia 31 de janeiro, a promoção que tem um ano de isenção, é os cartões do Santander Pessoa Jurídica, um ano de isenção, os cartões do Santander Pessoa Física, com exceção do América Express Gold e Platinum, também a de Vantage Black, e o Limiter que não entra na campanha, tá? Esses cartões não têm anuidade de um ano grátis, tá? Só os demais cartões. E o Banrisul, que tem acesso ao Black, enfim, a gente com um ano de isenção, contratando o cartão agora também, tá? Só tem esses cartões? Não, tem muito mais, né? Tem cartões da XP que não têm anuidade, por investimento, do Inter, né? Do próprio Santander, do próprio Itaú, Signature Black do Itaú, com anuidade vitalícia, mas aqui é os cartões promocionais, tá? Os que já têm aí, todo mundo já sabe que tem, do Itaú, o Black com anuidade vitalícia, que não pontua, não tem cashback, o Signature que não pontua, não tem cashback com anuidade vitalícia, a XP por investimento, o Inter por investimento, por campanha de faturas. Então, esses cartões já existem, sem anuidade para sempre. Agora, esses outros são por campanhas, e elas terminam a partir de dia 12, agora a caixa, 31 de janeiro, os demais parceiros, tá bom? Então, caso vocês queiram, tá aí o link, tá aí o contato para vocês, solicitarem os cartões no nosso blog, altarendablog.com.br. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos abraço, então. Alessandra Cristina, um grande abraço. Lúcio, Flávio, um grande abraço. Fabrício Nascimento, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço. Patrícia Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.